É bom estarmos aqui louvando a Deus, Deus nos tirou, adorou o pecado, quem sabe em outra hora você, eu não sei da sua vida, estava lá fazendo o que não era do agrado do Senhor, mas bom você que veio hoje aqui, está doando a Deus, deixou aquelas coisas do passado para trás e veio adorar o Senhor, por isso ele é filho de toda honra e de toda glória, porque ele mudou a minha vida, a sua história, e eu quero te dizer que você hoje está sendo aprovado, Deus vai te aprovar nessa prova, aleluia, ele está contigo neste vale e neste deserto, aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, essa tempestade vai ter a calma na sua vida, porque no céu aqui está Jesus na terra, aleluia, glória a Deus, aleluia, Eu sou homem sem dor agora, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Diz essa tarde já passou e foi embora, e diante dessas nuvens, vejo o sol que briga agora, Vivo por causa de ti, eu aqueiro os mares E a potestade deleito nos anjos E pra você eu abro a porta da vitória Se chega de viver sim, achando em cadeia Se eu estou contigo vencendo barreira Não entro rodado, use sua fé Essa luta foi embora Não importa se dá vitória Cante o hino de novo Já vencei a disputa Saiba que me luta Eu te faço vencedor Eu te ligar pra um nessa prova Glorífica, não te ouvi o meu nome Já se lembra Hoje eu vou morir na liga E revista sua vida de poder Já pode me mostrar Não entro rodado, use sua fé Então, santo, santo é o Senhor Quando estava lá, eu fui, eu nasceu Amorizando o que resta do mar E se sobrou Eu te levando do novo e morrendo Se eu encontro a mim, se você me enterrou Com o seu bastão de verdade Eu te levando do novo e morrendo Eu te levando do novo e morrendo E eu quero ver esse momento que a vida está solta E o amor de Deus está solta E o Senhor está dominando o meu lar Hoje ele está contigo Hoje ele está interuncido ao teu lado Eu estou contigo, eu estou batalha Oh, aleluia Chira de vingar minha caritela Glória, Senhor! Chega de viver assim Tachando em cadeia Eu estou contigo Vem estar numa rede Não é fechado, usa a sua fé Essa lua já foi glória Tome com cuidado e glória Cante o hino de novo Já vem certinho Quem quer me escutar Sai daquilha e luta O Deus curta, seu indivíduo O Deus curta, seu indivíduo Eu não tinha pronta pra valorizar Só que o nome é o meu nome Vem parar, hoje lhe dou autoridade Requisar sua vida de poder Já corre e safra Também tem um novo cantico Então ouve tanto santo Santo é o Senhor Quando o mundo estava na escuridão Chega sua vez todo mundo Que resta no mar Indistróbio Eu me levando do tronco E correu no céu Encontra o fim de você Me pegou O você é o mais jovem Eu me levando do tronco Eu me levando a E a vitória é sua, é sua, é sua A vitória é sua, é sua A vitória é renunçada Glória a Deus